Excelente senhor presidente, deputado coronel Telhada, senhores deputados, senhores deputados, público que nos assiste pela TV Alespe, nossos assessores civis e militares, público presente na galeria, a gente quer agradecer aí a presença de pessoas que são remanescentes da Polícia Militar e vieram num dia em que está presidindo essa sessão o grande defensor de vocês, que é o nosso companheiro coronel Telhada. Todos os dias ele está aqui defendendo a Polícia Militar e nós vamos assinar também o ofício que vai para o excelente senhor governador, para que não seja necessário mais um concurso para vocês, afinal de contas vocês já estão aprovados. Parabéns pela presença. Senhor presidente, eu gostaria de registrar que hoje será realizado um evento em comemoração aos 35 anos do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Eu quero destacar que esse conselho, ele participou das quatro conferências de igualdade racial que definem as políticas públicas para eliminação da desigualdade racial. Durante a solenidade serão homenageadas, entre outras personalidades, seis ex-presidentes do Conselho, doutor Hélio Santos, doutor Ivair Augusto, Eduardo Oliveira, Antônio Carlos Arruda, professor Elisa Lucas e o doutor Zito Alvarenga. Quero dar umas parabéns ao Conselho, que foi criado, na verdade, no governo Montoro, e, a partir daí, nós tivemos, assim, algumas secretarias, enfim, criadas, né, pela questão racial. E também não posso deixar de registrar que ontem aconteceu a 23ª edição da Parada LGBTQIA de São Paulo. Foram 19 trios elétricos, muitos artistas ajudaram a fazer essa grande festa. Foram 3 milhões de pessoas. Olha só como é que o número aumentou. 3 milhões. E dizem, inclusive, que tinha mais. É porque muita gente vai lá para assistir a festa. Na verdade, é uma celebração que o segmento LGBT faz aqui em São Paulo, é a maior parada do mundo, essa parada aí da Paulista. E foram lá celebrar a diversidade, né, o respeito e a liberdade de amar das pessoas. Mais do que uma festa, eu sempre vejo uma atitude política. Foi uma manifestação política. Por isso só, é um movimento que também lembramos que o Brasil é o país que mais mata LGBTs. Não podemos esquecer isso. O tema da parada desse ano foi 50 anos de Stonewall, conflito que aconteceu em 69, em um bar lá nos Estados Unidos, e foi marco do ativismo pelos direitos da comunidade LGBT. Ou seja, há 50 anos essa população está lutando e dizendo que discriminação é uma coisa ruim, é uma coisa que não faz parte da liberdade e da democracia. Nós não estivemos presentes, mas queremos parabenizar esse evento e também avisar que no próximo dia 28, às 18 horas, no auditório Teotônio Vilela vai acontecer o ato solene, orgulho LGBTQIA+, vai ser realizado em parceria com o deputado do PSOL, Carlos Janazzi, um professor que sempre está atuante aqui na casa, sempre foi atuante por esse segmento. E a gente tem que registrar essas coisas. Afinal de contas, esse pequeno expediente é bom porque são só cinco minutos, mas você reúne tudo e fala num pequeno tempo, mas quando o programa reprisa, as pessoas têm tempo de assistir você. E dizer que essa semana a gente espera que seja uma semana de paz, de entendimento, que as coisas possam transcorrer aqui com muito consenso, com muita reciprocidade de respeito e que as mulheres continuem com essa luta aí, que é uma luta que está acontecendo na Assembleia Legislativa, que é a questão aí da cesariana ou do parto natural, mas tivemos um encontro aqui na semana passada com a deputada Janaina Pascoal presente e deputadas também do PT, do PSOL, houve diálogo, houve muito entendimento e vamos dar segmento a essa luta. Afinal de contas, eu acho que tudo aquilo que é, que tem explicação, explicação que tem referência, que tem a presença do entendimento, é válido para todos os lados. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada.